Olá! Na historinha de hoje vocês vão conhecer a Lili, que só conseguiu dormir quando aprendeu a contar carneirinhos. Quer conferir? Lembra de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e continue ouvindo! Era uma vez uma menina chamada Lili. Ela gostava muito de brincar e na hora de dormir não conseguia. Uma noite papai a colocou para dormir e contou sobre os carneirinhos. Que carneirinhos? Ele disse a ela que uma fazenda tinha muitos carneirinhos, mas o dono não conseguia contar quantos eram, porque eles não paravam e ficavam pulando a cerca. Papai pediu para Lili contar com ele cada carneirinho. Um carneirinho Dois carneirinhos Três carneirinhos Quatro carneirinhos Quantos foram? Lili perdeu a conta Um carneirinho Dois carneirinhos Três carneirinhos Três carneirinhos Três carneirinhos Quatro carneirinhos Os olhos de Lili estavam pesados, pescando cada vez mais devagar Cinco carneirinhos Seis carneirinhos Sete carneirinhos Os olhos de Lili foram fechando aos poucos E sete carneirinhos Oito Ai, carneirinhos Nove carneirinhos Lili sentiu um soninho Onde estava? Um carneirinho Dois carneirinhos Três carneirinhos Quatro Lili estava quase dormindo Cinco carneirinhos Seis carneirinhos Sete carneirinhos Oito Lili finalmente conseguiu dormir Um bom soninho E até a próxima